Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10. O programa Carro Bem 10 é um programa de venda de veículos. Nós atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas e ofertas incríveis para que você troque de carro e faça o melhor negócio. Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville, na Adalcar Veículos. Afinal de contas, a Adalcar Veículos está há quase 20 anos no comércio de seminovos, vendendo o melhor seminovo com ofertas incríveis. Bom dia, Gustavo! Bom dia, Fábio! Bom dia a todos de casa. É isso mesmo, está pensando em trocar de carro, não perde tempo. Nesse final de semana a gente está em plantão e sábado e domingo está esperando por vocês para melhor atendê-los. Me chama no WhatsApp e vamos negociar o carro hoje. Muito bem, confere então a primeira super oferta. Aqui na Adalcar Veículos, a loja do Marcelo, tem este Ford Ka 1.5, é um trail, edição especial, único dono, 2018 é o ano de 45.900 por 42.900, apenas 42.900. Agora, olha só este Renault Logan, é 1.0, ele é completão, 2014 é na cor do amor, tá um espetáculo de 33.900 por 31.900. Eu disse, apenas 31.900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Adalcar Veículos. Mais uma super oferta, Fox Trendline, este é o 1.0 2017, com apenas 28.000 quilômetros rodados, baixíssima quilometragem por 38.900. Eu disse, apenas 38.900. Agora, olha só este Sandero, 1.0 completão 2018, este por 35.900, apenas 35.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora neste momento com a equipe de vendas da Adalcar Veículos. Mais uma super oferta, Volkswagen Polo, este é completão 2018. Hum, cheirinho de novo, único dono, apenas 16.000 quilômetros rodados, tá com kit multimídia, tá impecável, bem calçado de pneus por 51.900, eu disse, 51.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Adalcar Veículos, este Renault Logan, câmbio automático, motor 1.6, vai com kit multimídia, 2013 é o ano, por apenas 27.900, só 27.900. E tem muito mais ofertas aqui no pátio da loja, que está recheado nesta semana, hein, Gustavo? É isso mesmo, Flávio, a gente está com mais de 80 carros no estoque esperando por você, tá? Entrada facilitada, parcelada no cartão de crédito, tá? Troco na troca. Quer o melhor semi-novo da região? Vem para Adalcar, não perde tempo. Muito bem, quer um semi-novo de qualidade? Então vem para Adalcar Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!